Ele tinha aquela frieza, tranquilidade, né? Ele era impressionante, assim, o domínio, o raciocínio e a velocidade da execução do movimento. É, e ele, mesmo sendo um cara alto, né, o cara, ele tinha um tempo de reação muito bom de poder dominar e não deixar que a marcação se aproximasse. O zagueiro não dava tempo, né? Não dava tempo, né? Vem rápido, senão toma, né? É um manguito, rapaz. Não cai não, cara. Manguito... Pra derrubar, tem que ser, meu filho. E não tinha esse negócio de cair, né? Não tinha, né? A gente até tomava a pancada e ia pra dentro, né? Quando conseguia, né? O zagueiro tentou, mas não deu. Tentava dar, né? Os caras vinham pra bater mesmo. A bola é um mero detalhe, né? Muito recurso, né? É, muito recurso. Muito recurso. Ele tava sempre pronto pra finalizar rápido. Olá, galera do canal Zico 10. A gente tá de volta com um programa hoje especialíssimo, né? A gente vai fazer uma grande homenagem ao meu grande amigo, né? Foi uma perda, assim, incrível. Eu acho que o mundo do futebol todo reconheceu e reconhece tudo aquilo que o nosso querido Bob Dinamite fez pelo futebol brasileiro. E especificamente pelos anos jogados no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então a gente vai fazer aqui um react dos grandes momentos dele, grandes gols, com análise de um dos grandes artilheiros também do Vasco da Gama, né? Campeão brasileiro. Nosso querido Sorato, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer te receber. O prazer é meu, ainda mais nesse momento aí de homenagear o grande Roberto, né? Um amigo, uma inspiração, uma referência, maior referência pra mim como atleta e pessoa também. Então é um prazer estar aqui com vocês aqui no canal. Você chegou a jogar com ele? Joguei, joguei com o Roberto. Tive esse prazer. Tive esse prazer. E chegou a jogar com ele presidente também ou não? Não, aí eu fui treinador do Sub-20 com ele presidente. Ah, aquela parceria lá com o Carlos Germano, você estava... É, o Germano nessa época, o Carlos Germano estava no profissional como treinador de goleiro e eu era o treinador do Sub-20. Ah, legal. Vamos ver os gols aí do Bob, Sorato? Vamos nessa. Vamos nessa? Olha aí, Sorato. Olha o que o cara faz contra o Flamengo. Eu estava nesse jogo. Sempre bem posicionado. Sempre bem posicionado. Sempre bem posicionado. Aí só faltou ele dar o balãozinho. Observando que o zagueiro só está olhando a bola, ele sai pras costas do zagueiro e o cruzamento veio na medida também, né? Esse que estava jogando, aí, Modesto e a Paz deu um bom passo pra ele, né? Pô, olha isso. Que duplo, hein? Meu Deus do céu. Esse jogo foi 8x0. Cara, como é que o zagueiro olhava pra você? Imagina, cara. Vou contar uma história boa desse jogo aí. Esse jogo foi o último que ligava. A gente tinha jogado contra o Peru. E os três que classificaram na primeira fase, Brasil, Peru e Bolívia. Bolívia eliminou o Uruguai. E aí foi feito um triangular lá em Cali. Aí ganhamos o Peru de 1x0 e jogamos a Bolívia. Aí na hora da preeleção com a Bolívia, o Jairo Santos, que era o espião, porra, chegou aí, olha a Bolívia, porque a Bolívia é isso, porra. Vocês tem que ter atenção ali, que praticamente é ele que deu a preeleção. E não o, acho que era o Coutinho, que era o técnico. E não, vocês tem que estar aí, tá, isso aqui é atenção redobrada, tem um jogador tal, tem um jogador aqui e dali. Porra, nós entramos e parecia que a gente ia jogar contra a Itália e a Alemanha, né? Porra, atropelamos oito a zero. Primeiro tempo já foi quatro a zero. Aí depois, tá vendo a minha preeleção? Agora eu deixei vocês em alerta, tá ligado, tá ligado, porra. É muito engraçado, cara. Porra, mas era um período aí que a gente tinha. Lá uma canhotinha? É. Olha lá, esse aí o gol dele, né? Mais um. O Roberto... Sempre bem posicionado. Sempre, sempre, sempre. O Roberto, ele é o... Olha lá, segundo pau. Ele é o cara que é o principal artilheiro, todos os... Os clássicos, né? Os brasileiros, os clássicos. Esse aí é o famoso, né? Esse aí é... O Zanato, outro dia, tava contando que ele, quando viu, pegou a bola, ele ia chutar, ele driblou pra direita pra chutar, mas aí a bola saiu um pouco do controle. E ele foi, deixa eu voltar aqui o da falta, aí ele viu no placar que tinha um relógio que tava em cima da hora. Naquela época, era um relógio que ficava no... Sim, de... É, e aí tava ali no... Daquena que corria o poteirinho. E tava no 45, ele falou, vou virar e jogar pra área. Vê o que que vai dar. Porra, caiu no peito do Bob. Não, Wilson, mas um baita de um zagueiro, né? É, um baita de um zagueiro. Agora eu vou dizer uma coisa, né? Aqui, que a gente viu esse gol de falta, eu vou voltar aqui, porque é sempre bom ver esse gol aí, né? Aí eu queria ver contigo aqui, pô, a falta, né? As faltas que a gente... Porque o Roberto, bom, eu joguei com ele desde 71, ele não batia falta, não. E ele, quando foi caminhando pro final de carreira dele, ele começou a bater falta, eu acho que ele começou a treinar. Não, eu treinava muito. Você pegou um pouco dos últimos anos, né? Eu chego no Vasco em 1985, pro Juvenil, e ele tava, né? Então, assim, eu treinava de manhã e à tarde eu ia pra social ali de São Janório pra assistir o treino profissional. Então, e assim, já tinha acompanhado o Roberto, eu sou de 69, então veio alguma coisa, a Copa de 78 é que eu lembro mais. Depois o que ficou marcado pra mim foi aquele retorno dele do Barcelona contra o Corinthians, que faz os gols. E aí, assim, quando eu chego no Vasco, eu começo a observar muito de próximo, né? Então, assim, e nessa época ele treinava muito falta, mas muito mesmo. Então, assim, era, assim, impressionante. E aumentou, né, a produtividade dele. Então, teve um período, esse período aí, cara, era qualquer distância. Era na entrada da área como tá aí, era um pouco mais distante, que a gente deve ter alguma. E saiu, assim, e era sempre aquela característica dele, arrumava a bola, dava aquela três passadas pra trás, ia com duas e saiu. E esperava um pouco, né? Ele falava que, ele me contou... Ele esperava o goleiro relaxar, né? O goleiro se posicionava lá, ficava... Esperando e nada de bater, e nada de bater. O goleiro cansava, quando o goleiro cansava de ficar com o joelho sempre flexionado, daí eu tentava dar uma esticadinha. Ele batia, né? É, era. Precisão incrível. Olha lá. Olha lá. Quando é que ela foi, né? Ah, o goleiro. Ali. Aí, essa já é, já é no canto do goleiro, já é. Olha lá. As distâncias, são variadas, não é só muito próximo, não. Mas ele está muito forte, né? É, sempre a chapada da bola, né? É, exatamente, olha lá. Olha lá a distância, não é? É, rasteirinha. O goleiro queria adivinhar. É, muita precisão da batida. É, você contou, não, eu estou ali, olha lá. Eu falava para o Raul, cantando, você já sabe, vão, pô? Era, era muito forte a batida. Muito, muito forte. Você vê que não dá tempo do goleiro ir na bola, cara. Não tem reação, é. Olha lá, esse foi na final. Falei, Raul, Raul, porra, mais na bola, velho. Não, não, não. Não tinha muito lado, não, né? Não, não. Colômbia. É. Paraguai. Nossa, que foguete. Não é bom. Muito recurso, né? Muito, muito. Era a perna esquerda, a perna direita. Olha só. Cabeça. De primeira, dominando. Ah, esse jogo, Corinthians. É, isso aí foi o da... Eu fui esse jogo. Eu fiquei lá para ver, porque o Flamengo jogou na preliminar com o Bangu. E eu fiquei lá para ver a volta do Bob. Porque ele teve para ir para o Flamengo, né? Olha só o gol. Sempre muito bem posicionado. Gostava muito do segundo pau, né? É. Tinha, por outro lado, tinha jogadores que cruzavam muito bem, né? E ele tinha uma coisa importante, que eu acho, que era a colocação, né? Isso. Quer dizer, ele se posicionava de uma tal maneira que, né? E rapidez, que ele dominava e... Essa precisão, assim, você vê, a maioria dos gols dentro da área é uma chapada na bola. Então, assim, ele chutava muito forte. Ele tinha, com a chapa do pé, você sabe melhor que eu, que a precisão é melhor. A precisão é melhor, lógico. É melhor, é maior. Então, assim, ele tinha aquela frieza, tranquilidade, né? Ele era impressionante, assim, o domínio, o raciocínio e a velocidade da execução do movimento. É, e ele, mesmo sendo um cara alto, né, o cara, ele tinha um tempo de reação muito bom de poder dominar e não deixar que a marcação se aproximasse, né? O primeiro em chegar, o zagueiro não dava tempo, né? Não dava tempo, né? A bola não fugia dele. A bola já dominava na distância exata pra ele fazer o movimento. É isso aí. Muita técnica, né? Desses gols que passaram aí, você tem alguma... Galera, a gente vai ver também alguns gols do Sorato, porque os caras aqui também guardavam bonitinho. É, eu digo, assim, a minha, assim, meu espelho era ele, né? Então, assim, esse posicionamento de segundo pau, eu tinha muito dele. Essa questão de chapar a bola dentro da área numa distância menor, eu procurava imitá-lo e depois treinar, entendeu? Imitar coisa boa faz bem. A bola que vem com o Josafá, enfia a bola pro Sorato, o Sorato tenta chegar, chegou, ganhou, bateu! Gol! 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 O Sorato! A gente jogou junto muito tempo na seleção, uma pena. Pois é. E nunca perdemos juntos, jogando juntos na seleção. Eu acho que todo, você, Roberto, vocês são os atletas, que todo torcedor, depende da torcida, gostava, né? Então, a gente sempre imaginava, pô, imagina esses dois juntos no mesmo time, por que que não ia sair? Olha lá, segundo pau, né? Segundo pau, traz do zagueiro, do minuto. Traz do zagueiro, é. Olha lá, ligado no rebote do goleiro. Ligulando o goleiro. É isso aí. Bem posicionado, aquele sprint final ali, na linha limite do impedimento, sempre, olha lá. Essa limpada pro meio era tradicional, né? Essa tirada do goleiro, é perfeita. Olha lá. Muita precisão na conclusão do jogado. É. Era uma bola forte, bem direcionada sempre, né? Nela. Isso aí, ele deu uma... Depois que ele puxava pro meio... Muita força física, né? Muita. O cara deu uma pancada e não caiu, não. Não teve jeito, isso foi contra nós, Flamengo. Muito recurso, né? É, muito recurso. Muito recurso. Ele tava sempre pronto pra finalizar rápido. De primeira, no máximo dois toques. Ele já sabia onde tava o... Essa daí enganou o zagueirão. Olha lá, caíram dois. O zagueiro, o goleiro derrubou o zagueiro. É. Esse foi contra a Polônia. Colômbia. Olha lá, o Rivelino passou bem. Ele levou todo mundo. Esse jogo foi seis. Esse chute aí foi demais, cara. O que eu aprendi muito também nessa bola diagonal um pouco mais curta. É. O Jaime tentou pegar ali, não teve jeito. Ele jogou com aquele time, quando tava 84, ele recuou mais com o Edu, meu irmão, que era o treinador. Então, ele fazia o lançamento pra Mauricinho, pra Romário. Romário, é. Né? Essa época aí que... Tinha Artuzinho, tinha... Ele era o... Como é que é? A Branca de Neve e os sete anões. Era o time que era afilidado. Mas era muito... Você lembra um gol, assim, que mais te marcou? Dele? Dele? É. Cara, dele, assim, o primeiro que eu lembro foi contra a Austria, em 78. Aquele outro que tinha nove anos de idade. Colocando o Jorge Bedouca pra receber Gil. Procurando o Roberto. E deu certo. O Gato. Brasil. E depois daquele da volta do Barcelona, aquele... Esse de fora da hora. Esse de cima do Corinthians. Aquele tiro e aquela pancada na gaveta. Tentando o Guina com o Roberto. Lá vai, Roberto. Bateu pro gol. O laço sensacional de Roberto. Olha lá. Canetinha, né? Tá na moda hoje. Olha lá. Olha ele. Muito velhoso. Vem, joga o gajo, joga o gajo. É aquilo que você falou. Apesar de ser um cara forte e alto, ele tinha uma... Uma facilidade. Ele tinha uma técnica espetacular. Uau. O chute é uma bola seca, né? Bate forte. Saía uma pancada. Saía uma pancada. Muita facilidade pra bater essa bola. Aí, aí o dinamite. É. Esse jogo foi a final do torneio do Bicentanara. A gente meteu 4x1 na Itália. A Itália fez 1x0, jogou o Brasil, Inglaterra, Itália e os Estados Unidos. Ele fez gol contra a Inglaterra. Foi 1x0, primeiro jogo, gol dele. Isso aí, foi em 89, ele na... Ele, em 89, a gente ganhou o título e ele foi pra Portuguesa, né? É, foi pra Portuguesa, é. Eu cheguei a jogar contra ele na Portuguesa. Foi quando eu encerrei também, né? E ele, pô... Faltou isso aí pra gente ser campeão junto, ele tá no Vasco, em 80%. Ia ser legal pro caramba. Olha aí. É. Pô, vem rápido, senão toma, né? Não, né? É um manguito, rapaz. Não cai não, cara. Manguito... Pra derrubar, tem que ser, meu filho. E não tinha esse negócio de cair, né? Não tinha. A gente tomava a pancada e ia pra dentro, né? Quando conseguia, né? O zagueiro tentou, mas não deu. Tentava dar, né? Os caras vinham pra bater mesmo. A bola é um mero detalhe, né? É, Bob. Foi isso aí que você deixou pra todos nós. A gente... Eu acho que isso é muito pouco. Pelo que você fez, é uma homenagem aqui do canal Zico 10. Homenagem de um amigo, de um fã. E também de um ex-companheiro, De um cara que você inspirou a ele, Poder viver também grandes momentos, né? Com a mesma camisa que você vestiu por tanto tempo, né? E deixou só coisas boas pra todos nós no futebol. Descansa em paz, meu camarada, Mas você é eterno aqui pra gente. Obrigado, Sorato. Um prazer grande você estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui no canal. Show de bola. Ainda mais pra... 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 Prestar essa... Pequena homenagem ao nosso amigo aí, Que... Que tanto nos alegrou e nos inspirou. É, isso aí. Que tanto nos alegrou e nos inspirou.